Eu faço parte de uma importante minoria, a minoria dos que comem feijão com arroz. Sim, porque você sabe, né? A maioria come arroz com feijão. Põe primeiro o arroz e depois o feijão por cima. Nós, a minoria que comemos feijão com arroz, colocamos primeiro o feijão e só então o arroz por cima. Felizmente, depois do jantar, a maioria que come arroz com feijão concorda com a minoria que come feijão com arroz. E todo mundo limpa os pratos com Bombril. Bombril, a marca da maioria. Bombril.